Leva vocês o vídeo de origem, ou o origem não, é reju, tá? Será que o homem é o último desejo? É escrito por nós do lote, né? O Beto Ramos, desenhista, né? Aqui é a capa, a conta é a capa, tá? Escreteção de 144, 144, quatro páginas. É aniversário de 698 a 700, isso é também 15.1. Edição de 2020, está esgotada na Amazon, tá? Que eu vi ontem, só por 100 reais na Amazon, então... É, quadrinho, quadrinho... Ele, né? Vai ter aqui, né? Vai ser com isso na saga do Homem Superior, tá? Então, Hitler, Erso, vai desenhar a essa primeira edição. E o Beto Ramos, tá? 690, 700. 690, 700. E o... E o Soneghani, disse por Jamie... Dezinhos... Dezinhos... E desenho como quiser, como corre. E hoje, então, sou fan, 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 meter, que vem por cima. Mas, tá, né? Vai começar o Otthopos. Ele vai chamar o, né? O Peter Parker. O homem aí, né? Tá na bosta. E ele tá pra morrer. O homem aí vai estar aqui, né? Feitando os vênus. Vai inventar esse vênus aqui. Ele vai lembrar do Doente Macabre. E vai, né? Ele tá na baratória do Horizonte. Vai encontrar o Otthopos. Ele vai ver a tia dele. Até que ele vai receber uma chamada do Zingar 2. Que... Na bosta, né? O Flack... O... O Otthopos tá morrendo. Ele tá chamando que quer a ajuda dele. E o Otthopos revela... Aí, mostra, né? Que o Otthopos é o Peter Parker na mente do Otthopos. Corpo. E o Otthopos... É... O... Aí, né? E... Aí, ele aqui, né? Tem que ter que falar. Tem coisa melhor isso pra... Pra você botar na minha vida, né? Então, o Otthopos vai ser libertado, né? E vai ter também ele aqui, né? Saga. Ele vai tá em... Ele vem, né? Vamos ver. Aí, até que ele vai... O Otthopos vai ser libertado, né? Por... Esses vilões. Tá? O Otthopos vai ser libertado, né? Por... O Otthopos vai ser libertado, né? Então, acaba, né? Não sei. Acaba. Tem certeza que é isso aqui, ó. aqui tá todos os desenhos aqui quanto é isso ele já passou por ele é a capa tá que senta né minha homenagem é um Venom ele vai ele vai viajar ele vai e aí o top vai o que que eu vai estar na mente né ele a dizer que né eles vão meio que voltar com a domenha policiais e como é que vai aparecer eu não tava com a domenha tem que o top se ele vai entrar na torre de dozinga 2 e até que a mente dele entupita então estamos juntos então tem que mostrar aqui né que ele é um homem superior tem essa edição aqui né que é trago em nós que não é uma história muito boa que é uma história bem curta é uma história bem chatinha e tal é a segunda né a segunda história com a casa negra com a casa negra né que já comentei nessa história aqui também acho legal é bem mais diferente tá é uma coisa nesse sentido já a 15.1 vai ser a encerrada superior então o que é que ele vai ser como se chama né tá fazendo quando tá fazendo é que ele vai conseguir ele vai invadir né eu vou ver se o nome dele proporcional dele ele vai ele vai fazer essa roupa dele né que é vai ser um pouco é uma o pé né vai ser um pouquinho diferente então é isso tchau deixa o like se dá assim tchau a lombada dessa aqui tchau